Mequiê, Mequiê, família, daqui foi o Jota Privado. Atenção, eu, Jota Privado, arrecadação de fundos para a realização de congresso da Unita Geira Polêmica. Isaías Samacuva acabou por exonerar na Lita Cuicui de secretário provincial de Luanda depois de ter incluído o seu nome num despacho onde o nomeava. Tudo isso e muito mais, você acompanha aqui agora no canal MSTV, a TV que chega até você, a TV que não vai julgar você, mano. E a família, a segunda, escreveu aqui o site, né, freemindfreeworld.org. É isto mesmo, né, a arrecadação de fundos para a realização de congresso da Unita Geira Polêmica. Tá entendendo, família? Mas antes de entrarmos na matéria, quero pedir pra você, internauta angolano, se inscreva no canal, ative as notificações, ok? Você que já é inscrito, tamo junto, você que tá nos vendo a partir do Facebook, siga nossas páginas, siga nosso Instagram, meu Instagram, o Instagram do canal MSTV e o Instagram do Jota Privado aqui na descrição dos vídeos, ok, família? Agora, você que quer anunciar, denunciar, fechar parceria com o nosso canal, divulgar a sua marca, né, e ajudar o nosso canal a crescer, esse é você na descrição do vídeo, tem lá os contactos para isso e tem lá o link para a doação. Então, sem mais blá blá, sem mais delongas, vamos aqui para a notícia, né, família? E a família, para financiar o 13º Congresso, a Unita publicou nas suas redes sociais contas bancárias de dirigente para quem quiser contribuir para a realização do conclave. A iniciativa mereceu algumas críticas, né, fonte freemindifluor.org. O apelo lançado pela União Nacional para a Independência Total de Angola, as redes sociais, as pessoas de boa fé para conseguir angariar recursos financeiros para a realização do 13º Congresso Ordinário, marcado para os dias 2 e 4 de dezembro deste ano, continua a gerar as mais variadas reações. Para os jornalistas Joaquim Ribeiro, a posição tomada pela Unita, ou melhor, a posição tomada pela Unita, não é demais recomendável. Ribeiro aconselha os militantes da Unita a encontrar outros mecanismos internos para a obtenção dos fundos necessários para a realização do Congresso. Não cai muito bem a um partido histórico na dimensão da Unita andar a exibir suas contas bancárias para que os cidadãos contribuam para a realização do seu Congresso. Opiniões dividem-se. Já o estudante Daniel Cicchetti acha normal a atitude tomada pelo maior partido da oposição angolana face às dificuldades financeiras que atravessa. fruto do processo de impugnação da eleição Adalberto Costa Júnior ao cargo de presidente da Unita por um grupo de militantes do partido. Eu penso que eles estão perturbados e essa preocupação remete-se à situação de terem que solicitar ajuda do povo, porque eles precisam realizar o Congresso, explica o estudante. O ativista cívico José Carlos Daniel não vê qualquer normalidade na ação da Unita em recorrer ao apoio financeiro da população para a realização do Congresso, mas alerta para o que o caso pode significar para a sociedade angolana. Aos cidadãos, ao contribuir para o Congresso da Unita, também estão a passar uma mensagem muito forte, quer a Unita, quer a sociedade, porque, no geral, não é papel dos cidadãos de fazerem essas ajudas, sobretudo para um partido político, disse a DW África. O pedido dos cidadãos. O deputado da Assembleia Nacional para a bancada parlamentar da Unita, pelo Círculo Provincial do Ambo, Delfim Eduardo Dumba, salienta que o processo de contribuição aberto pelo seu partido nas redes sociais não oferece a Constituição da República, a lei dos partidos políticos ou os estatutos da Unita. Dumba disse que a direção do partido decidiu tomar a iniciativa porque recebeu inúmeras solicitações dos cidadãos apostados em apoiar na formação política. Há correntes vozes contrárias a esta circulação. Há campanha contra a contribuição livre e espontânea dos cidadãos. Há quem diga que houve uma imposição, o que não faz sentido, acrescentou. Começa nesta quarta-feira ou nesta quinta-feira, dia 4 de 11, a apresentação de candidaturas à liderança do maior partido da oposição em Angola e o calendário dos preparativos para o conclavo no qual serão eleitos os novos dirigentes da Unita depois do acordão do Tribunal Constitucional que anulou as decisões tomadas no 13º Congresso realizado em 2019. A direção que daí resultou. O Tribunal Constitucional deu razão a um alegado grupo de militantes da Unita que apontaram irregularidades como a dupla nacionalidade de Adalberto Costa Júnior, a data da apresentação da sua candidatura às eleições do 13º Congresso. A Unita considerou o acordão do tribunal ilegal. Fonte foi mãe de freeworld.org, né, família? E a família, segundo escreve aqui o site Novo Jornal, é isto mesmo. Isaías Samacuva acabou por exonerar Nelito Quick, de secretário provincial de Luanda, depois de ter incluído seu nome num despacho onde o nomeava. A exoneração de Nelito Quick a 1 de novembro do cargo de secretário provincial da Unita pelo presidente do partido continua a gerar muita polêmica no seio dos militantes da Unita com a Seleuma e aumentar agora porque Isaías Samacuva tinha num primeiro despacho incluindo o nome de deputado para o renomear com a data de 21 de outubro o que o Novo Jornal teve acesso. Fonte, né, Novo Jornal, e o site que fizemos aqui também é o site Novo Jornal. Vamos ouvir aqui a matéria completa. O que é de seguir? O Novo Jornal teve acesso ao primeiro despacho de Samacuva, datado de 21 de outubro, onde o nome do deputado Nelito Quick consta na lista dos secretários de províncias do partido em oito províncias onde este é reconduzido pelo atual presidente da Unita Isaías Samacuva. Apesar deste documento estar carimbado e assinado pelo presidente Samacuva, que reassumiu o partido após a anulação do Congresso, de 2019, pelo Tribunal Constitucional, TCE, e onde Adalberto Costa Jr. tinha sido eleito, não chegou a ser validado. O que foi revelado como oficial, e onde Nelito e Cuicoia exonerado, tem data de 01 de novembro, o que demonstra que entre uma data e outra, menos de duas semanas, o líder do partido do Galo Negro mudou de ideias. Segundo um dirigente da Unita, que pediu para não ser identificado, a exoneração do ex-secretário provincial de Luanda surpreendeu vários membros da comissão política. Como podem ver, no primeiro despacho Nelito constava, no segundo já não. Por que razão não sabemos? Somente o presidente sabe, disse a fonte. Esta fonte sublinha que este episódio não vai importunar o partido neste momento porque existe uma convicção generalizada de que o 13, Congresso Ordinário, marcado para 2 a 4 de dezembro, vai garantir a reposição da normalidade alterada pelo Acordo 1 do TC. Foi de facto um golpe duro, a exoneração de Cuicoia, mas temos confiança no futuro e sabemos que as coisas irão voltar à normalidade como estava antes do Acórdão do Tribunal Constitucional. O tempo o confirmará, salientou. O deputado Nelito e Cuicoia é um dos militantes em clara ascensão na UNITA liderada por Adalberto Costa Jr. nos dois anos anteriores ao Acordo 1 do TC, devido à sua presença continuada nos media e porque, nas eleições gerais de 2017, conseguiu dois deputados na província de Luanda, o que nunca aconteceu nas últimas três eleições do pós-guerra. Contactado pelo novo jornal, o deputado Nelito e Cuicoia não aceitou falar sobre este assunto, afirmando, estar remetido ao silêncio. Porém, nas redes sociais, escreveu que está disponível para todos os desafios. Eu continuarei servindo o país e o partido de várias maneiras, em várias frentes. Os cargos não devem nunca ser eternos. Pelo contrário, devem existir dinâmica e rotatividade. Agradecemos profundamente ao Presidente Samacuva pela sábia escolha, de nos ter indicado a este cargo, e também, agradecemos ao Presidente por ter notado que, para o momento, outra pessoa deve servir. E nós estaremos aqui sempre disponíveis para qualquer missão que nos for incumbida pelo partido. Estamos também ávidos do compromisso que temos, em servir com muitas energias porque o Congresso está à porta. Assim como para esta direção, para a próxima direção do partido, nós estaremos também inteiramente à disposição. O analista político Olívio Quilombo, membros da Sociedade Civil, disse ao Novo Jornal que o Acórdão do Tribunal Constitucional, TCE, veio criar problemas no seio da UNITA onde havia uma forte coesão. A UNITA terá um congresso daqui a um mês. Isonerar um secretário provincial, sobretudo aqui na capital, que é um praça eleitoral muito disputada, é um risco, referiu. Para Olívio Quilombo, Nelito Cuicui apresenta-se como dono desta praça eleitoral, visto que é um forte cabo eleitoral. Não vejo razões substanciais que levassem à sua exoneração, embora as figuras da UNITA entendam ser normal, sublinhou-o. Também ouvido pelo Novo Jornal, Ernesto Mulato, deputado da UNITA, disse que o regime do MPLA pretende dividir o partido. Mas isso não vai acontecer, pelo contrário. Estamos cada vez fortes com estas manobras criadas pelo MPLA, disse. E a família, o vídeo de hoje foi esse. Se as culturas sabem o que fazer, se inscreve no canal, ative as notificações, partilhe o vídeo e comente, porque isso é a minha notícia. Vocês não sabem, estão a saber a parte de nós, então é notícia. A nossa campanha para aprender a família de chantes, para aprender a família de noite, a família de lua continua. Os nossos contextos para parceria, divulgação e denúncia estão na descrição dos nossos vídeos, que é essa opinião que é muito importante. E também lá até o próximo vídeo. MSTV, a TV que chega até você. A TV que não vai julgar você, meu amigo.